Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Agora, fala comigo nesta hora, em que meu coração suplica o teu amor. Eu peço salvação, peço teu perdão. Agora, vem-me dizer que a dor te endou e que a tarde não demora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amado ouvinte, quem lhe fala é uma testemunha do poder de Deus. Sim, porque somente o poder de Deus poderia realizar este milagre em minha vida. O milagre do novo nascimento. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Neste momento em que falo, estou orando a Deus para que você experimente em sua vida o milagre do novo nascimento, assim como eu. As coisas velhas passaram. Aleluia! Mas gostaria de testemunhar um pouco sobre a minha experiência antes e depois que conheci e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Talvez você que como eu conheceu as angústias do inferno, da incerteza de tudo, do desespero e da desesperança. Talvez você nunca tenha ouvido falar em mim o que eu fui. Talvez você não tenha visto nenhum filme meu, nem tenha me visto pela televisão ou pelos jornais. Talvez você nunca tenha ouvido falar na atriz Darlene Glória. Mas tenho a certeza que você já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar em Jesus. Ele é uma figura popular, cantado em prosa e verso. Anda até pendurado nos crucifixos e estampado nas camisas dos jovens. Você conhece o seu nome, mas desconhece o seu poder. Você conhece o nome, mas desconhece o Filho de Deus, que tem poder para libertar. O Deus vivo, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eu também era assim. Nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, chamada São José do Calçado. Nasci num lar cristão. Meus pais já eram crentes em Cristo quando eu nasci. Aprendi praticamente a ler na Bíblia. Era participante ativa dos trabalhos da igreja. Conhecia a religião, mas desconhecia o poder de Deus. Tinha vergonha. Me envergonhava de ser apontada como tal no colégio ou pelas pessoas. Gostava de Jesus, mas não era dele. Tinha revolta de não poder ser como as outras moças que podiam ir a bailes, se maquiar e ter liberdade para fazer o que quiser. Aos domingos, eu era obrigada a ir à igreja. Não podia ir aos clubes ou passear na praça como as outras moças da minha idade. Comecei a ficar revoltada. Gostava muito de cantar. Como eu gostava de cantar. Tinha facilidade para representar os papéis que me davam para decorar pelo Natal e outras festinhas da igreja. Eu era sempre lembrada para colaborar. Gostava de recitar. Mário Barreto França, o poeta evangélico, era o meu preferido. Sonhava em ser artista. Tinha vontade de ser famosa. Ter meu retrato nas revistas. Meu nome nas fachadas luminosas. Queria dar todo o conforto do mundo aos meus pais e meus cinco irmãos, que eram muito pobres. O mundo para mim era uma grande bola dourada. Eu era cheia de sonhos. Convenci meus pais a me deixarem cantar naquela radiozinha do interior. Aí começou minha carreira. Deixei Jesus. Aliás, eu nunca o tinha verdadeiramente seguido. Fui para o Rio de Janeiro cheia de esperança. Lutei muito. Tinha meu objetivo e nada me faria desistir. Em dezesseis anos de carreira, nunca tirei férias. Não podia parar. Vivia do meu trabalho e amava o meu trabalho. Fazia o que aparecia. Não podia escolher o que representar. Se tinha de ficar nua num filme, eu ficava sem o menor constrangimento. Eu era uma profissional. Era paga para isso. Tinha loucura para me casar. Não conseguia acertar nunca. Sempre os homens se aproximavam de mim com outro objetivo. Comecei a me sentir frustrada neste sentido, mas esperava sinceramente que quando fosse famosa, rica, quando o sucesso chegasse, tudo ia mudar para mim. Eu diria, alma, descansa, come, bebe, folga. Ah, louca, esta noite pedirão a tua alma e o que tens reservado para quem será. Tive dois filhos, apesar de solteira. Era o meu orgulho. Era uma maneira de afrontar a sociedade, de agredir as pessoas. As entrevistas que dava para as revistas, frisava sempre que era maravilhoso ser livre, que era bom ser uma mulher assumida na vida, que eu era feliz assim. Quanta mentira. À noite, no meu travesseiro, eu chorava de solidão. Comprava o amor de meus filhos com lindos e caros presentes. Eu não tinha tempo para eles. Quando não estava trabalhando, estava me divertindo. Amava a vida e tinha pavor da morte. Aliás, eu não gostava de pensar neste assunto. Com o pavor da morte e o grande vazio que sentia dentro de mim, comecei a beber. No princípio, aos poucos, socialmente. Até que o álcool se tornou uma necessidade incontrolável. Eu não conseguia viver sem ele. Em 1973, fui premiada como a melhor atriz brasileira. Neste mesmo ano, fui representar o Brasil no Festival de Cinema em Berlim, Alemanha. Nosso filme foi premiado com Urso de Prata, um dos melhores filmes do festival. Recebi muitas honrarias. Eu havia atingido o meu objetivo. Mas olhando para trás, todo aquele sonho, tudo o que eu pensava conseguir com a fama, eu via que nada daquilo tinha a menor importância mais para mim. Eu era uma mulher triste, uma mulher vazia, uma mulher viciada. Eu era uma mulher destruída. O desprezo pelo mundo e pelas coisas tinham dominado meu coração. As pessoas eram como lixo para mim, difíceis de serem suportadas. À medida que me tornava famosa, tornava-me também supersticiosa. Tinha medo de tudo. Tinha medo de doença, medo de morrer, de ficar velha, de envelhecer sozinha, na minha carreira declinar, na busca desenfreada para preencher o vazio que havia dentro de mim. Me vi aos poucos envolvida com o espiritismo. Disseram que seria bom para mim, que lá minha vida iria melhorar, que lá encontraria paz. Mas a paz não veio. Fiquei iludida cinco anos na macumba. Vivia alimentando os chamados caboclos, preto velhos, exus e pombagiras com comidas, bebidas, flores e sangue. Muitas vezes ia pelas madrugadas às encruzilhadas, cachoeiras e praias, fazer entrega para os chamados guias. Mas em vez de melhorar, eu piorava mais e mais. Aconselharam-me o candomblé. Disseram que umbanda era coisa vulgar e imperfeita, que era necessário que eu fizesse obrigação para os orixás. Lá fui eu novamente tentar ser feliz. Fiz tudo o que mandaram. Dei tudo o que pediram. Então aí já não era somente o meu corpo prisioneiro do diabo como na Umbanda. O candomblé aprisiona também a mente. Exigia um dinheiro cada vez mais. Fiz uma peça... A paz do Senhor A paz do Senhor A todo o que nele crê A paz do Senhor Que vem com a presença Do meu Salvador É um gozo infinito Uma bênção sem paz Poder desfrutar Da paz do Senhor Da paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor, meu irmão A todos que o buscam A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Que vem com a presença Do meu Salvador É um gozo infinito É um gozo infinito Uma bênção sem paz Poder desfrutar Da paz do Senhor Da paz do Senhor Poder desfrutar Poder desfrutar Da paz do Senhor Da paz do Senhor Pelo mundo perdido Vagando Sem descanso Sem paz E sem luz Já no caso Da vida Chorando Precisava Do amor De Jesus Sou feliz Pois achei O caminho Que a ditosa Morada Conduz Sou feliz Porque tenho Comigo O inefável Amor De Jesus Quando tudo Julgava Perdido Aos cuidados Do mestre Me pus E por este caminho Florido Me encontrei Me encontrei Com o amor De Jesus Sou feliz Porque achei O caminho Que a ditosa Que a ditosa Morada Cantando Cantando O meu hino De glória E de luz Minha vida Minha vida Fiel Vou levando No poder No poder E no amor De Jesus Sou feliz Pois achei O caminho Que a ditosa Morada Que a ditosa Conduz Sou feliz Sou feliz Porque tenho Comigo O inefável Amor De Jesus Amor 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 Só traz destruição Jesus é o caminho Que te leva à salvação O mundo é um abismo Tão profundo quanto o mar E nós como um barquinho Que vem a nautragar Jesus é quem liberta E ampara toda dor Eis um desafio a jovem Cristo em seu amor Seu amor Se a vida que tu levas Só traz tristeza e dor Entrega o teu caminho Nas mãos do Salvador Se o mundo em que tu vives Só traz destruição Jesus é o caminho Que te leva à salvação O mundo é um abismo Tão profundo quanto o mar E nós como um barquinho Que vem a nautragar Jesus é quem liberta E ampara toda dor Eis um desafio a jovem Cristo em seu amor Seu amor Salvação Aleluia Salvação Jesus Cristo É a salvação Aleluia Salvação Aleluia Salvação Glória a Deus Jesus Cristo É a salvação Aleluia Salvação Aleluia Salvação Jesus Cristo Estou no caminho Estou no caminho Ao lar da glória Estou no caminho Ao lar da glória Estou no caminho Estou no caminho, estou no caminho Ao lar da glória Não há tristeza, lá do outro lado Não há tristeza, não há do outro lado Não há tristeza, não há tristeza Não há tristeza, lá do outro lado Só alegria, lá do outro lado Só alegria, lá do outro lado Sim, só alegria, só alegria Só alegria, lá do outro lado Verei Jesus, quando eu chegar Verei Jesus, quando eu chegar Verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus Quando eu chegar, estou no caminho Ao lar da glória Não há tristeza, lá do outro lado Não há tristeza, lá do outro lado Só alegria, só alegria Verei Jesus, quando eu chegar Não há tristeza, só alegria Verei Jesus, quando eu chegar Não há tristeza, só alegria Verei Jesus, verei Jesus Eu bato a porta da alma triste Pois quero bênçãos derramar Se a minha voz acaso ouviste Oh pecador, posso eu entrar Escura é a noite em que é de vagas De angústias, dúvidas e horror Mas eu acalmo Ventre as vagas No coração do pecador Tesouros trago de ternura É sem limites meu amor Abrigo a toda criatura Com o pecador secreto onde eu regular Abre a porta pretamente O pecador O pecador O pecador O pecador Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e sai Se as tristezas desta lida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhe para trás Mas segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansa na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Mas segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Deus te deixará, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai, não tema, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai.